É mais fácil dirigir ou ser ator? Sabe o que eu achei quando eu estava atrás das câmeras, rapazes? É que o ator é tão desprotegido, eu chorava atrás das câmeras o tempo todo e eu não dizia corta, eu dizia chega, porque aí eu comecei a ver o que um diretor pode fazer com um ator, ele pode destruir um ator e o ator fica ali falando, achando que está tudo ótimo. Então, ser diretor é mais protegido, ser ator é mais, você está mais vulnerável. Você teve consciência disso agora, quando você dirigiu? É, eu não sabia. Vamos lá, imediatamente. Eu não sabia, é terrível. E você sabe que na Moviola foi o único problema grave que eu tive na montagem, porque como eu pedia tempos, eu disse, pega o tempo de vocês, né? Pega o tempo dramático de cada um, Esther Góes, né? Essa trigenial. Eu disse, Esther, é o primeiro filme da Esther praticamente, ela disse, é o meu primeiro filme, eu disse, Esther, pega os teus tempos, você é uma deusa, você tem os teus tempos. Então eu não dizia, fala, então ela pegou os tempos dela, ela serve o sá dela, ela olha para a Paguante e dizia, e o Osvaldo, eu acho genial, aqueles tempos. E na Moviola, eu fiz assim, vou fazer o meu filme com ejaculação precoce ou vou deixar os tempos desses atores geniais? E deixei os tempos dele. Eu não tive coragem de cortar. Há mais de 20 anos você fez o primeiro no frontal, no cinema brasileiro, foi aquele escândalo, né? Nem sei porquê, né? Agora hoje... Hoje tem bunda para cá, bunda para lá. É isso que eu ia dizer, hoje as atrizes mostram frente e verso no cinema, nas revistas e tal. E os rapazes também, né? E os rapazes também. O que você acha... Deixando de fora os rapazes, porque já é uma coisa mais rara, mas o que você acha dessa exploração da nudez feminina no cinema, no teatro, nas revistas? Se a mulher tiver consciência e ela vai porque ela quer, tudo bem. Agora, se ela não tem consciência, eu acho uma utilização barata, né? E o que é ter consciência e o que é utilização barata? Eu fui para fazer os cafazes, é isso que eu tinha consciência. Eu tinha uma consciência política, o que representava aquele meu passo, né? De tirar a roupa, de ser apedrejada pela TFP, eu tinha uma consciência. Mas você, numa entrevista, a Norma disse que no começo foi difícil, que você se tapava e o Rui Guerra disse... Mas ficaram muito difícil, né? Norma... Até agora é difícil, duvido você tirar a roupa aí. Você fez algum preparo? É super difícil. Você fez algum preparo psicológico? O Guerra fez, eu não. O Guerra fez. Eu era muito menina para fazer essas coisas, né? E eu vinha do filme do Manga, que era o Homem do Sputnik, que eu adoro. Vinha do Mulheres e Milhões, do Jorge Lely, que foi um dos filmes que eu mais gostei fazer. Acho ele um diretor super injustiçado, né? O Jorge Lely. Eu tinha feito o pagador de promessas, né? Fazendo a Marli. E o Rui Guerra disse, entra na água de maiô. E eu fiquei, ele tirou minha roupa dentro d'água e disse, agora corre. E foi embora com o carro. E eu saí correndo atrás. Na realidade foi isso. E eu saí correndo atrás.